Se tá querendo tua vitória Música Me deu graça e me abençoou Ele me abraçou, me politificou Ele é meu amigo, é meu protetor Se tá querendo tua vitória Se tá querendo tua vitória Me deu graça e me abençoou Ele me abençoou, me politificou Se tá querendo tua vitória Pode chorar, ora, chora que a vitória vai chegar Se tá querendo tua vitória Pode chorar, ora, chora que a vitória vai chegar Se tá querendo tua vitória Pode chorar, ora, chora que a vitória vai chegar Se tá querendo tua vitória Pode chorar, ora, chora que a vitória vai chegar Se tá querendo tua vitória Pode chorar, ora, chora que a vitória vai chegar Música 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 Música